E pra começar, vamos de campeonato estadual. O Sergipão 2020 já está em clima de decisão. O Sergipe sofreu pra vencer o Dorense. Vitória difícil, importante, no placar 1x0. E vamos ao gol com a narração de Evenilson Santana no jogo que foi transmitido pela CBN Aracaju. Na tela. Cabeça na bola, entra lá, gol! Gol! É do Sergipe! Anselmo! Anselmo, cabeça na bola, garotinho, um bom de bola! Que beleza aí essa vitória do Sergipe, 1x0. Mas o destaque do jogo, vocês vão ver agora, não foi o Anselmo, não foi o Pardalzinho. Foi o goleiro Marcão. Pode rodar aí essas imagens, essas defesas aí maravilhosas enquanto a gente vai conversando aqui com os nossos convidados. Olha só, só no primeiro tempo, a gente está mostrando aí com as imagens de Kessley Fonseca, o mago da cinegrafia do Estado do Sergipe. O Marcão fez três grandes defesas. David Brandão, Sergipe sofreu, mas venceu. Venceu, venceu. E, claro, como você bem frisou, o Marcão foi o cara do jogo. Nós estávamos fazendo esse jogo pela CBN e nós percebemos que, se não fosse o goleiro Marcão, o Sergipe não só sairia nem com empate, mas sim com a derrota. Defesas que a gente nota que foram muito difíceis para Marcão. Essa bola aí do caranguejo, essa daí eu fazia, viu, mano? O importante do Sergipe é que essa vitória deu para dar um fôlego a mais, porque estava em uma fase até aqui um pouco complicada, a situação do que está lá embaixo também está um pouco complicada, todo mundo ali embolado, e a vitória parece que veio um bom momento para poder respirar um pouco mais, ter mais tranquilidade e pensar melhor nos próximos jogos. Então foi muito importante para o Sergipe aí. Já a derrota para o Dorense foi um desastre. É um desastre, né? Perder para o Dorense não por conta de ser o Dorense, mas porque o Sergipe hoje está no patamar maior do que os times do interior, tanto o Sergipe quanto o Confesso. Então a obrigação é totalmente de vencer. É a história, né, Fábio? A história do Sergipe é grandiosa e gloriosa, mas nós temos que saber que o Sergipe tem que prevalecer a sua camisa. Nesse momento, o Sergipe tem que vencer lá em Lagarto para poder também já tentar consolidar aí a sua entrada no quadrangular final do Campeonato Sergipano. Muito bem. E é sobre o goleiro Marcão que a gente vai falar agora. O goleiro que deu um show, ele fez uma grande partida e é o destaque na reportagem de Cláudio Rocha. Ele tem sido um dos principais nomes do time no estadual. Em quatro jogos, três gols sofridos. Até agora, Marcão é um dos goleiros menos vazados no campeonato. Nas partidas, tem feito defesas importantes. Contra o Dorense, literalmente fechou o gol. Defesas difíceis que garantiram a vitória. Maravilhoso, né, você ter esse reconhecimento pela torcida. Acho que é um trabalho que a gente vem desenvolvendo já desde a pré-temporada e que nos dá a resposta dentro de campo, né, nos 90 minutos. E, para mim, gostei muito, claro, né, dessa valorização e pretendo agora continuar, né, nessa pegada e não deixar cair. Marcão é capixaba. Tem 31 anos e 1,92m de altura. Profissional que tem o respeito de todos e que passa tranquilidade aos demais jogadores. Não é à toa que é o capitão da equipe. Marcão é importante, né, pra gente ali no nosso time, assim também como o Wallace, né, que vem treinando dia a dia junto com ele. Vem passando aquela tranquilidade. A gente nunca espera passar por aquilo que a gente passou no domingo, né, mas quando aconteceu ele estava ali bem preparado e pra salvar a gente. O Marcos é um atleta que é muito dedicado, muito aplicado, que vem sendo também bem treinado pelo professor Adriano, juntamente com o Wallace, que é os dois goleiros que a gente tem até o momento. E todos estão de parabéns, né, a gente está falando do Marcão, mas eu acho que todos os atletas, a direção, a comissão, vem dentro da nossa realidade fazendo um bom trabalho. O segredo do bom desempenho em campo é o trabalho intenso. São horas de preparação com o treinador de goleiros, Adriano. Graças a Deus a gente vem realizando um excelente trabalho aqui no Sergipe. Um trabalho árduo, um trabalho muito bem executado, onde eles correspondem bem. E a gente, dia a dia, vai sempre dando o melhor pra eles, pra que eles venham executar bem nos jogos. Em 2012, o Paredão Rubro também foi decisivo para evitar o rebaixamento do time para a segunda divisão. Oito anos depois, ele está de volta para realizar um sonho, conquistar um título pelo Sergipe. A gente chegou aqui, tem um plantel bom, dá pra brigar pelo título. E pode ter certeza que esse ano vai ser bem diferente em 2012. Tentativa, olha pra dentro da festa! É o goleiro Marcão! Tá aí, grande Marcão, salvou o Sergipe. O Sergipe agora tá dentro do G4. E hoje faz um grande jogo lá na cidade de Simão Dias, Sergipe e Lagarto. E por falar em Simão Dias, já chegou aqui pelo Zap Zap, um pessoal bem bacana lá do povoado Tombo, em Salgado. A galera do Veteranos Futebol Clube. Um grande abraço aí a todos de Salgado, ligados aqui no Atalá Esporte. E vamos continuar no interior, porque hoje tem Lagarto e Sergipe, grande clássico, David Brandão. Qual a expectativa pra esse grande clássico de hoje, que é um jogo muito decisivo? Olha, a expectativa é de um bom jogo. E até de um bom público, né, Fábio? Que o Sergipe tá indo em busca dessa vitória, mas o Lagarto também está precisando desses três pontos e vencer também em casa. Então, o público deve chegar lá no estádio, dar prioridade ao seu time, que é o Lagarto, pra poder ver se sai com essa vitória lá na cidade de Simão Dias. O Helder Ban, qual a expectativa pra esse jogo? Um jogo muito equilibrado. Duas equipes que estão precisando aí do resultado pra poder subir na tabela e chegar, de fato, à classificação. Então, esse jogo aí promete a expectativa, acredito que não seja de um jogo de muitos gols, porque vai requerer um pouco de cuidado de ambas as equipes. E por isso, acredito, talvez até que seja um empate em 0x0 ou 1x1. Que beleza! Esse jogo é válido pela quinta rodada, rodada que já começou no meio de semana, na abertura da quinta rodada. E aí